Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô indo fazer a minha primeira sessão de fisioterapia. Vai dar 8 horas da manhã. E eu tô indo pra uma clínica que é bem perto aqui de casa. Eu nunca tinha ido nessa clínica não. Mas eu já passei algumas vezes na frente dela. Então, vamos lá comigo gente. Espero que dê tudo certo, espero que seja boa, né? Tá aqui meu exame. Que eu tenho que levar ele pra fisioterapeuta veio. Eu ainda vou fazer outro. O médico que eu pedi pra atualizar, mas ele falou que não é com tanta urgência quanto eu começar a fisioterapia. E agora que eu tô fazendo a analgesia, 40 minutos. Agora eu estou no infravermelho, que é o calor, né? Se eu não me engano, ele é anti-inflamatório. Bom gente, terminei aqui as sessões. E daqui a pouco eu tô indo pra casa. Só espero que meu Uber chegar. Quando chegar lá eu mostro pra vocês, melhor eu falo pra vocês com mais detalhes o que foi feito aqui hoje nessa clínica. Então gente, acabei de chegar em casa. E lá foi muito bom. Primeiro colocaram aquela máquina de analgesia que eu tenho. Depois colocaram a máquina de calor. Depois veio a ventosa. E tipo, eu amei, sabe? Foi mais de uma hora de sessão. Uma hora e um pouquinho. E o valor da sessão, acho que foi 50 reais. Eu achei muito bom. Gostei muito da clínica. E vou ficar indo lá, né? Porque é mais perto de casa. E também eu gostei do tratamento que foi me dado lá. E é isso, gente. Fiz uma sessão. Faltam 10. Não, faltam 9. Foram 10 sessões solicitadas. Mas pelo que eu percebi, teve uma pessoa lá que tava falando. Que fez da outra vez. E fez 9 sessões e já tava bom. Então é isso, gente. Vamos lá, né? Hoje eu vou cuidar aqui em casa. Beijo pra vocês. Tô com som dando as fungos aqui depois. Beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye.